Vê o Corinthians não apenas como mais uma grande oportunidade, mas acima de tudo como um recomeço. E para isso, ele vai contar com o apoio de novos velhos companheiros da bola. Sem dúvida ajuda muito, né? O Guilherme eu já conhecia desde o Dinamo na Ucrânia. O Giovanni também eu conheci no Atlético, com o Marloni no Vasco. Outros jogadores eu conhecia também, o Elias, o Cássio, o Rodriguinho. Então isso aí ajuda muito para você se orientar no grupo ali, para você ficar mais à vontade, né? E o grupo é muito bom também, me deixou muito à vontade.